Oi, amores! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vlog de hoje vai ser o Arrume-se Comigo e com a Ana Lívia. E nós vamos para a festinha dela, na escolinha dela. Festa Junina. Ela tá toda ansiosa. Já tem o vestido dela, o chapéuzinho. Vou montar ela e deixar ela igual uma bonequinha. E eu também, já tendo meu lookinho, só tô em dúvida qual que eu vou usar. Ou é um vestido, ou é um macacão. Depois eu mostro pra vocês. Mas agora eu vou dar um jeitinho aqui nesse rosto. Fazer uma make. Não vai ser uma make muito elaborada. Bem básica mesmo, até porque é de dia, né? Só vou passar uma base bem fluida, bem assim, confortável no rosto, que é essa daqui, gente. Da Catherine Hill. É maravilhosa essa base aqui. Arrumei as unhas ontem. Estão bem compridinhas. Tô gostando muito desse formato aqui arredondado. Porque não quebra fácil. Então bora lá fazer essa make. Daqui a pouco eu já vou me arrumar pra gente ficar pronta, pra não ter atraso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pronto, gente. A maquiagem já está pronta. Olhem só. O batom que eu usei é esse aqui, ó, da Max Love. Ele é muito a minha cara, sabe, gente? Eu gosto de batom bem suave, bem cor de boca. Pois é, é meu preferidão. Tem um outro... Que é também da mesma marca, da Max Love, só que ele é um pouquinho mais forte. Mas são meus dois preferidões. Amo. E é isso, ó. Bem básica. Deixa eu dar uma pra vocês verem. Gente, essa maquiagem aqui eu uso pra tudo. Pra tudo mesmo. Ó. O cabelo fica melhor aqui pro lado. Agora eu vou chamar a Ana Lívia pra eu começar a arrumar ela também. A Ana Lívia já está aqui com a mamãe dela. E a gente vai começar a fazer a maquiagem dela, né filha? É. Você está ansiosa com a sua festinha? Sim. É cachorro quieto, pipoca, doce. Ixi, tudo isso? Não, mamãe, mamãe, vai ter uma roca doce e cachorro quieto. Tem mais que tem? Só isso. Só isso? Não, vai ter mais coisas. A gente já mandou. Eu sei. Sim. Tá bom. E o outro? A mãe já vai começar a maquiar ela. Então bora começar a produção dessa princesa, né filha? Sim. Que linda! Agora é o batom. Uhum. O rosa. Rosa. Certo. Bora amarrar o seu belinho. Maquiagem pronta. Ficou muito linda. Agora a mamãe vai colocar? A tiara. A tiara. Quase enfia até o rosto. Desculpa, filha. Deu a mesa. Linda, né mamãe? Maquiagem pronta. A mamãe vai só retocar depois, antes da gente sair, as bolinhas pretas. Né filha? E agora a mamãe vai colocar? E depois vai ser o vestido da corpilha. Já, já. A gente vai colocar o vestido. Agora é a vez da tiara. Ciara. Vai ficar muito linda, mamãe. Olha, gente. O tanto que ela é linda. A gente vai tirar essa corpilha? Vamos. Olha aí. Que princesa mais bonita. Vamos pegar o seu vestido. Pega esse vestido lá. Gente, é este aqui o vestido dela, da quadrilha. Olha o tanto que é lindo. Vai ficar uma princesa. É da Mônica. É da Mônica. Vamos vestir? Bora! Muito linda, mãe. Agora eu vou filmar ela toda pra vocês verem. E o resultado é esse aqui, gente. Olha o tanto que a minha princesa ficou linda. A mamãe baba demais, né? Essa mocinha dela. Tira de costas pro pessoal ver. Olha só, gente. Você tá linda, filha? Eu sei. Você sabe? Manda beijo que agora a gente já vai pra festinha, né? É. Eu coloquei até uma enquete lá no meu Instagram, pras meninas me darem opinião. Eu usaria o vestido ou o macacão. Coloquei o macacão aqui pra vocês verem. Olha só. Fica bem lindo no corpo e muito confortável, gente. Deixa eu ver se eu mostro a parte das costas. Eu amei demais. O Leno gostou dele. Vou colocar o vestido agora pra vocês verem. E este é o vestido, amores. Olhem só o tanto que ele ficou lindo. Gente, esse vestido é muito confortável. Vocês sabem que eu sou fã de conforto. E olha como ele fica perfeito no corpo. O Leno preferiu esse aqui agora, depois que eu coloquei no corpo. Vou com ele. Dois mil anos depois. Estamos aguardando. Daqui a pouquinho já vai ser a apresentação dela. Dois mil anos depois. Amém. 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 Dança, filha! Dança! Ai, meu Deus Amém Amém Atenção, damas Vamos preparar para cumprimentar os cavaleiros Que boa Atenção, damas Vamos preparar para cumprimentar os cavaleiros Que boa O outro Maravilha Vem, Vem 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 Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Acesse o nosso site www.mesmerism.com.br www.mesmerism.com.br